Música Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top daqueles pro canal Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e tamo junto mano Bom galera, é o seguinte, vídeo de hoje, alguns recados aqui Primeiro rapaziada, primeiramente segue a ReviseCara aí Que tá no primeiro link aí na descrição, beleza? Primeiro link aí no comentário fixado, beleza rapaziada? Segue logo que doida aí E mano, tamo junto velho Tá bem complicado eu postar vídeo Eu até tinha que falar isso com vocês né Bem complicado eu postar vídeo pela questão do que galera? A questão que minha internet não é tão boa Minha internet é de 10 MB, mas mesmo assim galera Ela tem que pôr pra postar vídeo toda noite Mas isso realmente não é um problema O problema principal é o seguinte galera Pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar E o meu serviço é das duas às dez horas da noite galera Então é muito corrido pra mim tá conseguindo gravar vídeo pra vocês Então às vezes um vídeo vai sair pequeno Às vezes um vídeo vai sair menor do que o normal Mas isso realmente não é culpa minha Galera, eu tô tentando melhorar isso Tô tentando melhorar a frequência do canal Pra que a gente cresça junto essa família Mano, pra que a gente dê tudo certo Mano, no canal E bom, tô investindo todo o tempo que eu tenho livre com vocês Tô editando vídeo até três horas da manhã Mas isso é tudo por vocês mano Então galera, já deixa seu like aí velho E vai me ajudar bastante pra caramba velho Porque tô tentando me esforçar bastante Ainda tô arrumando essa agenda, entre aspas, do canal né mano Tô tentando ainda postar vídeo com mais frequência Assim com a mesma qualidade de sempre né galera Mas tá bem complicado Isso que eu tenho que falar pra vocês Peço um pouco de paciência com vocês Porque o vídeo de hoje vai tá um pouco mais curto Pela questão de... Pela questão de eu perdi vários arquivos galera Perdi, corrompeu É... tá uma porcaria mano Até eu vou trocar de câmera um pouquinho mais pra frente Vou explicar tudo pra vocês Fazer um vídeo mais explicando o que que tá acontecendo Tudo certinho Sobre a frequência também Que eu vou tentar melhorar né Mas vai dar tudo certo galera Vamos ver se a gente Até pelo menos mês que vem Vai dar tudo certo Vamos ver se eu já consigo melhorar Melhorar a parte de frequência do canal Mas eu acho que vai dar certo sim galera Vai dar certo essa frequência do canal Vocês me apoiando aí Vai me ajudar bastante também galera Vai me dar mais motivação Pra cada dia mais postar vídeo pra vocês É mesmo a questão que eu tô corrido pra caramba Pra gravar vídeo galera Então vou fazer realmente um vídeo ainda mais pra frente Explicando o que que tá acontecendo tudo direitinho Mas mano Faz o seguinte galera Já deixa seu like aí Vai me apoiar bastante Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E tamo junto galera Fiquem com o vídeo aí Que o vídeo tá bem top Encontrinho de saveiro Na real Top galera E escreva aí no comentário galera Qual a saveiro mais top Do encontrinho Do encontrinho que a gente fez Tá ligado galera Põe aí com a saveiro que é mais top Deixa aí seu like aí E pra quem não sabe galera Meu sonho também é ter um saveiro Se Deus quiser a gente vai chegar lá um dia Quem sabe né rapaziada Então mano Só vamos lá Fiquem com o vídeo É nóis Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu acertei o Netflix E fiz até um jantarzinho Pra impressionar você E você não veio Fica só na bebedeira Pra se aparecer Eu fiquei até o 14 E nada de você É rapaziada Hoje o rolê é só de saveiro G4 aqui ó Braba Baixa É rapaziada Vim aqui testar O pendrive aqui Mas o trem não quer rodar rapaz E que trem doido hein mano A G7 aqui ó Baixou ela mano Mostrar pra vocês Como que ela tá Mas não quer rodar o bagulho velho Agora eu fiquei triste Tá lendo meu Aí Fim 19 Fim 19 Música Fala mais merda aí Juninho, fala mais merda aí Juninho Olha o encontro aí de hoje rapaziada, hoje tem que tem mano Savelinha do Juninho mano, baba demais, G4 também, top Fecha essa porta dela aqui Brabo mano, hoje em conta tá top, vai chegar mais uma aí Daquele modelo mano, aí eu vou filmar pra vocês e tal Aquele jeito velho Até moto tem aqui, dá até pra gravar um clipe aqui Bom rapaziada, esse foi o vídeo, se você gostou no ICS, deixa o seu like Compartilha aqui com seus amigos e tamo junto galera Infelizmente o vídeo foi um pouco mais curto do que o normal Infelizmente isso eu tenho que confessar pra vocês Mas é aquela questão que eu tinha falado no começo do vídeo Tá bem foda de gravar o vídeo pra vocês E ainda mais corromper os arquivos do vídeo aí Eu tô lascado mesmo galera, nossa senhora Mas mano, se você já curtiu pelo menos esse vídeo aí Já deixa o seu like, vou tentar postar os vídeos normalmente Com uma frequência top pra vocês Pelo menos um dia sim, um dia não, vou tentar postar Vou tentar gravar, dar o meu máximo pra vocês Porque eu tô investindo tudo no canal galera Vamos crescer essa família junto Se inscreve, deixa o like Compartilha com seus amigos aí Pra quem gosta de carro, gosta de saveiro Compartilha aí galera Pra mostrar pra rapaziada Já deixa um comentário aí Qual saveiro que vocês mais curtiram E tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis rapaz I am on a whole nother level Girl, he only fuck you over cause you let him Fuck you, girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you you're special Certain is your love that holds me together And you say he been killin' the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt, get in the right And you say he been killin' the vibe